Eu não tô podendo gravar gameplay por enquanto, então resolvi pegar uns vídeos aí pela internet afora, e vamo assistir juntinhos essa bagaça aqui. O primeiro vídeo que eu encontrei foi essa merda de brincadeira retardada, de estourar balão no rabo dos outros. Muito legal essa brincadeira saudável, de enrabar e ser enrabado. Pelo visto tem uns aqui que entraram na brincadeira porque queriam enrabar alguém mesmo, que safadinho. Eu não preciso nem dizer que isso aqui é uma bichona, agora nós sabemos que ele entrou pra enrabar e também ser enrabado. Nível extremo de safadinho. Esse mundo imundo tá perdido mesmo, é cada coisa que nós vê por aí. Mas que diacho é isso Berg? O moleque dormiu mano KKKJJ por pouco ele não acorda mais, com a queda que ele ia dar no chão, ou ele só queria plantar bananeira KKKJJ. Hoje é segunda-feira! 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 Semana tá só começando! KKKJJ só sei que esse gordinho deu um banho em toda a vizinhança, deve ter deixado a piscina vazia, agora pra desentupir o gordinho de lá, só com uns quatro guindastes de cada lado KKKJJ. Música Acho que esse daí curte um vibrador entre as pernas, ele deve tá bem genindo com esse movimento erótico aí debaixo dele. Música Calma, 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 calma aí meu consagrado, esse gritinho tá meio desconfiado, acho que essa bichona aí é do outro lado. Música Música Vamos dar uma revisada nesse daqui, porque esse me tirou seis quilos de gargalhadas, acho que faz tempo que eu não tinha dado umas boas rezadas assim faz tempo. Música Que brincadeira mais idiota mano, derrubaram o moleque ali do lado, o menino deve ter até se machucado. Vão matar a mãe de vocês de susto, aquela velha da boca e chupadeira. Música 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 Música